Fala família, dia 2 de abril, 2022, mais uma pescaria aí ó, tamo na pista, sabadão, será umas 5h15 mais ou menos, vai indo pra pousar e vamos ver o que essa pescaria vai dar de aventura pra nós, tá indo eu e meu sogro aqui ó, vamos ver o que vai sair lá a carga como que tá aí ó, escoberta, 2 cooler, praia de vara, balde de trato, esvara, garrafa d'água, garrafa pra fazer comida lá, panela, falo? Ficamos na beira do rio, a hora que eu fiz o primeiro vídeo aí era 5h16, agora já são 9h00 pra 6h00, certo? Tem uma boa notícia pra vocês pessoal, esse ano o rio pardo tá batendo recorde, ó, enchente de novo. Tá, vamos passar aí, vixi, mas dessa vez encheu mais que eu pedi, ó. Mortigo, eu já peguei o braço? Mortigo? Mortigo? Rapaz, que água gelada, véi. Nossa senhora. Tem um pescador de canoa lá embaixo, ó. Graças a Deus, véi. Ó, mas esse ano bateu recorde, hein. Ano no retrasado, né, e veio pescar aqui, quando abriu a pesca, não deu nenhuma enchente dessa assim, ó. Vou mudar aqui. A história do Tcham tá dentro da água. Não, eu vou botar o outro lado pra ele, ó. Anchinho aí, ó. Vamos ver se o sofá é a geladeta no mesmo lugar, pra passar. É, dessa vez encheu mais, hein, pessoal. Olha, a pecinha, mano. Pessoal, anda. Olha aqui, pessoal. Novamente, véi. Vídeo anterior, ó, que ali em dia, que nem pegou a Mussum, pegou aqui, ó. Olha o tanto que o rio subiu. Dando a canela? Agora pisa no buraco aí. O buraco tá mais fundo, ó. E ainda vai tentar, passar o carro aí? Vai passar. Vai passar. Bora lá, então. Tá mais fundo mesmo. Tá mais fundo. Tá mais fundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você não coloca aí dentro do trigo, ó. Não pode. Tá mais dentro, vai no meio, viu, que você vê. Eu vou ficar aqui, ó. Você não pode passar em cima, não. Haha. Então, você vai passar em cima. Então, você vai passar em cima. Você vai passar em cima, ó. Você vai passar em cima, ó. Sem dúvida que não choca nada, não. Foguinho lá. Vou só lá. Se pôr. Depois, os preparo. Pensei na cidade, Danizete. Pensei na cidade. Pensei na cidade. Pensei na cidade. Eu não entendi nada, mas nós temos a nossa luzinha, né? Nós temos a luzinha, né? Nós temos a luzinha, né? Tem a luz e o fogo. Luz e fogo. Daqui a pouco o neve vai ajeitar a tralha pra pescar já. Arrancar uns peixinhos aí. E a comida também, né? Depois é a comida. Tem que armar os mulineiros e depois é comida. Tô comendo um pão. Chegou tarde. Olha o fogo aí já. Daquele jeito. Mas não é imprensa também não, né? Não. Bom dia. Vamos lá,بيamos. Que tal? Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. P людей que sofam vai. O rio abaixo bastante já Para descarga deu uma limpada O rio abaixo bastante já 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 E aí 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 O que vai dar pra quem? A orelha? Boa Não? Boa O que vai dar pra tanta gente? Olha aí pessoal, só 1h46 Estamos indo embora Ajeitamos as coisas aí Certo? O riozão abaixou bastante De ontem pra hoje Deu uma organizada aqui O rapaz aí cobrou de mostrar os peixes Quando eu falo que pego piranha e lambaria Ele falou, mostra ela pra nós Olha aí Mostra o fiote aqui Olha Certo E aqui tem outro pouquinho Mostramos os peixinhos aí Já Agora ele vai Passar no desafio Ver se vai subir Final de semana passada ele não filmou Mas ele ficou encravado ali dentro ali ó Aí teve que amarrar a cinta No pé aqui do rancho E puxar a catraquinha Aí depois ele amarrou lá ó E puxar a catraquinha Certo? Vamos ver se não vai passar Vamos lá 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 Vamos lá